Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Assim, ó Para, para, para Bele, bele, bele Para, para, para Bele, bele, bele Para, para, para Bele, bele, bele Que ela é isso, é nada Fazendo para ver Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barra, barra, barra Barra, barra, barra Só vocês, vai Barra, barra, barra Barra, barra, barra E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barra, barra, barra Berê, berê, berê Barra, barra, barra Berê, 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 berê Barra, barra, barra Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh, uh, assim, ó Barra, barra, barra Berê, berê, berê Barra, barra, barra Berê, 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 berê Barra, barra, barra Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Se inscreva no canal Se inscreva no canal